Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank cancelando várias contas no conta e cancelando os cartões dos clientes. Recebi muitos pedidos aqui no canal para que eu falasse desse vídeo referente a esse assunto, como foi um enxame de e-mails e pedidos no canal do YouTube sobre esse assunto. Vamos a essa notícia então aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos mandando e-mail, mensagens para mim pelo YouTube falando desta mensagem que o Nubank mandou para os inscritos que tem no conta e cartão Nubank. Veja a notícia. A fim de garantir a sua segurança e cumprir regulações obrigatórias, analisamos constantemente diversos fatores relacionados ao cadastro e utilização de nossos serviços por nossos clientes. Após uma análise mais detalhada, optamos pelo cancelamento de todos os seus produtos Nubank. Definitivamente. Como há saldo em sua Nuconta, é necessário que você nos envie os dados de uma conta corrente em seu nome para que possamos fazer a transferência do valor passível de devolução. Nós precisamos saber banco, agência, conta corrente de sua titularidade. O prazo de devolução é de até 5 dias úteis. Esse processo é irreversível e os motivos são confidenciais. Caso você tenha dúvidas sobre o nosso contrato, ele pode ser lido em nubank.com.br barra contrato. Abraços, equipe Nubank. Bem, os inscritos começaram a receber esta notícia do Nubank no seu e-mail ou por SMS e veio para mim as informações pelo canal do YouTube e também por e-mail, tá certo? E olhando também no site Reclama Aqui, que o pessoal mandou para mim também, no site Reclama Aqui o pessoal condena esta atitude do Nubank, na qual, segundo os inscritos do nosso canal, eles foram abordados pelo Nubank sem nenhum motivo para o cancelamento da conta. Segundo alguns inscritos, eles estavam utilizando a conta normalmente da Nuconta para fazer transferências, para fazer movimentação na conta Nubank para outros bancos, pois a Nuconta é uma conta de pagamento, né? Pois o Nubank não é um banco, então a Nuconta, ela tem um cartão de débito, que não foi enviado para todos os seus clientes ainda, pode fazer transferências à vontade, fazer depósitos, só que quando chegar o cartão você vai pagar aí R$6,50 para saque nos caixos de 24 horas, tá? A Nuconta e o Nubank são produtos do Nubank. O programa de fidelidade do Nubank, a Nuconta e o Nubank são produtos, tá? No caso, quando o Nubank pediu o cancelamento do cartão dos clientes, pediu também da Nuconta. Todos os produtos conforme a nota enviada para os clientes pelo Nubank, tá? Segundo os inscritos, eles não fizeram nada de errado para a conta ser cancelada. Então eu ouvi aí vários inscritos no canal, inclusive os sites de reclamação, e lá todos falam praticamente a mesma coisa, né? Fazia movimentações na conta, né? Em alguns casos o Nubank exigiu comprovante de renda daquela movimentação suspeita na Nuconta, tá? Então o cara ganha R$1.500, movimentou na Nuconta R$12, R$14, R$15 mil. O Nubank exigiu comprovante de renda. Como não houve a comprovação, então o Nubank pediu o cancelamento da conta dos seus produtos desses clientes. Tem clientes que tinham o cartão Platinum foi cancelado, clientes com o cartão Gold foi cancelado, clientes com a Nuconta recheada de investimentos cancelados também, tá? Vocês viram aí que esse caso aí o cliente tem dinheiro na conta, pediu cancelamento mesmo com dinheiro na conta, tá? Aí pedindo pra passar outro tipo de conta corrente pra transferir o dinheiro, encerrar de vez em até 5 dias úteis. Portanto, o Nubank tá cancelando sim várias contas de muitos clientes, cartão de crédito, Nuconta, programa de fidelidade deles, que são os produtos, né? E isso está sendo enviado para o e-mail dos clientes, SMS e também tem as reclamações no site do Reclame Aqui e outros sites de reclamação também. Ou seja, quando o Nubank parte para o cancelamento da conta e do cartão, ele manda mensagem falando é irreversível a situação. E aí nos sites de reclamação tem muitos clientes falando que queria a minha conta de volta, que quer que o cartão volta de novo. Mas o Nubank foi incisivo em falar que o cartão cancelado, a conta cancelada é irreversível a situação, tá? E eles mandam também o cliente olhar o contrato, porque eles podem, por desinteresse comercial, também não ter a conta com o cliente, tá? Eles podem, do nada, cancelar a conta por desinteresse comercial ou por algum motivo que eles acharem suspeito. Nesse caso aqui específico, eu estou vendo aqui várias situações diferentes uma da outra. Por exemplo, eu vi clientes que movimentavam muito pouco a conta no conta, R$100, R$200, R$300, teve a conta cancelada. Eu vi clientes movimentando R$12, R$13, R$14 mil, teve a conta cancelada. Então, se você falar, ah, é porque não movimenta a conta, pode ser. Ah, porque movimenta muito pouco, pode ser também. Ah, porque movimenta muito, pode ser também. Então, a gente não tem a noção, nós não temos, né, como garantir para vocês que vocês utilizando a conta direitinho, o Nubank pode ser uma conta suspeita, né? O Nubank pode acontecer como, para eles, pelo sistema, pelo biro que eles têm aí, informar que está fora do padrão baseado ao sistema que eles têm, à renda que eles têm cadastrado dos clientes, ao comportamento do CPF desses clientes, e aí eles fazem cruzamento de dados, pode sim cancelar a conta baseado ao contrato que vocês assinam digitalmente, né? Quando vocês abrem a conta no conta, é assinado, quando é feito o cartão Nubank, é assinado também, né, tudo digital, mas é assinado e você concorda com o contrato do Nubank. Cabe recurso, Leandro? Cabe recurso. Pagar um advogado, entrar com uma ação pedindo os direitos que vocês têm. Se vocês comprovarem que estão corretos com a conta, não fez nada de errado, vocês não têm nada a perder, a não ser ganhar, né? Porque o Nubank vai ter que provar por que cancelou a sua conta, tá? E não simplesmente cancelar a revelia como vem fazendo, né? Simplesmente manda um e-mail, manda um SMS e para por aí, né? Como eu vi o caso aí de clientes no site Reclame Aqui, o cara falando assim, fiquei sem entender e por que gostaria que isso fosse desfeito? Quero minha conta, meu cartão de volta. No caso, cancelou tudo. É como tá escrito no e-mail, cancela-se os produtos do Nubank. Eu quis trazer esse vídeo para vocês em respeito a esses clientes que estão tendo a conta cancelada, né? E o Nubank não revela o motivo, tá aí no e-mail, que ele não revela o motivo, é confidencial, mas eu analisei alguns casos que chegaram para mim de todas essas movimentações de alguns clientes, eu não vi nada de suspeito baseado no que eu vi, né? Porém, o Nubank é muito mais, o Nubank tem um sistema, ele é expert no assunto e ele sabe que ele tá fazendo isso, tá? Mas eu, Leandro, só concordo em cancelar uma conta de um cliente quando é suspeito, né? Quando a situação, ela é fora de controle. Leandro, mas em que sentido você fala? Olha, se você ficar transferindo dinheiro para uma conta, para outra, para movimentar uma conta, para se beneficiar, né? No caso de querer movimentar a conta no conta, o sistema entender que você ganha 12, 15, 20 mil para tentar pegar um cartão e você não ganha isso, nesse caso, eu não vejo outro motivo a não ser cancelar, porque você pode querer passar a perna no sistema. E aí, eles podem cancelar por suspeita. Mas o cliente que compra, paga direitinho, movimenta a conta certinho, deposita dinheiro para render, usa a conta certinho, usa o cartão certinho, paga em dia e cancelar, eu não vejo motivo para isso. Já nesse caso, eu acho uma situação muito ruim para o Nubank. Uma, porque as redes sociais são fortes. E o Nubank fazendo isso, ele vai ter problemas com esses clientes que vão na mídia, pode ver o site de reclamação aqui, tem várias reclamações do Nubank, né? Cliente que teve o cartão cancelado, cliente que teve a conta cancelada, cliente que só tem a conta no conta, foi cancelado também, cliente que só tinha o cartão Nubank, foi cancelado também. E tem aqueles casos que o cliente não pagou a conta direitinho, a conta foi cancelada, o cartão no caso, e agora você vai passar para uma nova análise, mas dificilmente o Nubank aprova um ex-cliente que atrasou muito suas dívidas. Então, nesses casos, vale você buscar outras formas para conseguir um novo cartão. O Nubank não é o único cartão sem anuidade, a conta no conta não é a melhor conta do mercado. Então, vocês têm aí vários bancos digitais, está nascendo novos bancos digitais, que o Nubank não te quis, outro banco vai te querer, com certeza. Então, não fique, eu não vejo, eu não ficaria triste se o Nubank eu não conto, cancelasse minha conta, porque eu tenho o Banco Inter, eu tenho o Banco Next, eu tenho a Fintech Pag, que é o corrente do Nubank, nós temos aí o Trig, temos outras instituições financeiras, tão boa quanto ou melhor que o Nubank. Então, fica aqui para vocês o meu sentimento, referente a este caso aqui, e que o Nubank assista a este vídeo, e dê esclarecimentos para o público do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, vamos para os abraços então. Elisabeth Lili, um grande abraço para você. Eduardo Cabral, um abraço para você também. Silvia Sampaio, um grande abraço minha amiga. César Augusto, que loucura, um grande abraço meu irmão. Sandrino Amaral de Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, até o próximo e um Deus.